Em sessão solene, na tarde da última sexta-feira, o Conselho Universitário da UFPR concedeu o título de professora emérita a Vanette Tomás Sokol, professora aposentada da instituição. O título é uma importante distinção na carreira universitária, reservada a docentes que possuem uma trajetória de relevância nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. A solenidade contou com a presença do reitor e vice-reitora da UFPR. Além do diretor do setor de tecnologia e outras autoridades. Quando há uma concessão tão prestigiada como a de hoje, nós percebemos o merecimento e a necessidade de a gente valorizar aqui esses que contribuíram com a nossa comunidade de maneira tão decisiva. É o caso da professora Vanette Sokol. E foi bastante importante, para além do currículo dela, da formação de quadros, da extensão e da pesquisa, ver aqui a quantidade imensa de unidades diferentes que estavam sendo representadas. Da biológica, da tecnologia, da saúde, das ciências agrárias. O que mostra a qualidade e a especificidade da atuação da professora Vanette. Fizemos uma homenagem a uma professora emérita. Algo que já não acontecia há um tempo aqui na nossa universidade. E acho que temos que fazer mais do que temos feito. De modo que hoje foi também por isso uma cerimônia especial. É um orgulho porque ela é uma pessoa que vem também do setor de agrárias como eu, com o curso de veterinária. E ela criou tantas pontes e é uma pessoa de uma trajetória e que representa que a mulher não deixa sua condição de mulher, de mãe, de esposa, de avô. E também se tornar uma grande pesquisadora de importância não só para o país, sino internacionalmente. Natural da cidade de Apucarana, no norte do estado, Vanette Tomás Sokol está na UFPR desde 1975, quando ingressou como estudante do curso de medicina veterinária. Bastante dedicada aos estudos, tornou-se professora universitária em 1980 na UFPR e segue na carreira docente desde então. Dentre as suas várias realizações, está a colaboração na criação do programa de pós-graduação em microbiologia, parasitologia e patologia, que funciona no Centro Politécnico desde 2003. A homenageada do dia não conseguiu esconder a emoção. A minha paixão é pelo ensino, a minha paixão é pela pesquisa, a minha paixão é pela sociedade, que nós vivemos pelos impostos pagos pelas pessoas e nós temos que dar retorno a essa sociedade. Então é isso que me motiva. Estou com 69 anos e ainda aqui na universidade. Muitos perguntam se eu vou me aposentar, mas eu acho que a gente ainda tem que contribuir. Faço um trabalho voluntário, porque já sou aposentada, mas continuo com a mesma paixão de antes. Toda a minha vida eu dediquei aqui. Toda a minha vida eu trabalhei pela instituição. Querendo que nós estejamos entre as melhores do mundo. Querendo que a gente alcance e galgue mais postos, mais posições no ranqueamento das instituições. Que conheçam a universidade mais antiga do Brasil, não como a mais velha ou caduca, mas sim como uma instituição que faz inovação, que tem bom ensino e que realmente esteja entre as primeiras e que suba no ranqueamento internacional. É isso a contribuição que eu sempre tento passar para os alunos. Que todos nós somos responsáveis e todos nós podemos fazer assim. Obrigada.